O nosso vídeo já vai começar. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Aí sim, hein, Morena? Não vem não, vice-sivirino, porque eu sou muito areia para o seu caminhãozinho. Eita, tá toda grossa, pode nem fazer um elogio. Lógico, eu não fico dando mole para pé rapado como você. Eu? Perrapado? Sim, todo mundo sabe que você é um dos maiores perrapados aqui da região. Pô, e fique sabendo para a sua informação que eu sou o mais novo milionário daqui da região. Que história é essa? Hoje tu não tá sabendo não, né? Lógico que não tá sabendo não. Sou milionário, minha filha, ganhei na Mega Sena. Eu tô achando que isso tudo é uma grande mentira. Que mentira o quê, rapaz? É a mais pura verdade. Sou novo milionário, ganhei na Mega Sena, sou rico agora, pô de rico. E como ninguém tá comentando sobre isso? Tu acha que eu vou sair espalhando aí pra todo mundo, é? Aí vai chamar a atenção dos assaltantes, eu sou sequestrado. Não, sou besta não. É, isso faz sentido. Pois é, tu ainda não tá acreditando não, né? Não, não tô acreditando nessa sua historinha. Pois, pergunte pro seu Bill. Pergunte pro seu Bill, ele vai confirmar a história. Até o seu Bill tá metido nessa sua história? Tá, ele foi comigo hoje logo cedo, a gente foi resolver a papelada lá pra dar entrada e tudo, pra eu poder pegar e receber o dinheiro. Então, eu vou ligar agora mesmo pro seu Bill pra saber... Meu celular tá descarregado. Liguei do seu? Ah, eu tô sem celular aqui, eu deixei o meu carregando. Então, eu vou agora em casa carregar o meu celular. Vou ligar pro seu Bill pra saber dessa história, se é verdade ou é mentira. Pois pode ligar pra ele, vai confirmar aí a história, você vai ver aí que eu sou verdade, né? E aí, nesse caso aí, já que eu sou um milionário aí, eu vou te dar casa, a gente tem dois filhos e um cachorro. Então, eu vou agora mesmo em casa, vou ligar pro seu Bill pra confirmar essa história. E se ele me confirmar, mais tarde você pode passar lá em casa, pra gente poder comemorar. Ah, vai ter comemoração, é? É, uma comemoração, né? Só eu e você. Ah, é, é? Mas primeiro o seu Bill tem que confirmar, viu? Tá, tá, tá certo. Pode ligar, ele vai confirmar sim, viu? Tá certo, tô indo lá, viu? Tá, tá. Eita, rapaz, que o seu Bill tem que confirmar a minha história, rapaz. Ainda bem que o celular dela tava descarregado. Bora, seu Bill, atende logo, rapaz. Peveu, agora eu tô dificil. Oxente, quem diabo tá ligando? Eita, se vira em que esse bicho real. De maneira que vocês vão pagar meu dinheiro. Se que ele for pra emprestar a mãe, é aqui pra ele. E aí, seu Bill, tudo na paz? Aqui tá tudo boazinho, rapaz. O que é que tu quer, Silvio Dino? Diz aí logo, vai. Ô, seu Bill, é, cara, você tem que quebrar um galho pra mim, rapaz. Ó, eu vou dar um gabinho teu hoje, viu? Se for pra pedir dinheiro, paga logo que tá me devendo, rapaz. Mas você conversa, homem. Não, não, seu Bill, não vou pedir dinheiro não, rapaz. E, ó, mais tarde eu pago o teu dinheiro, tá bom? Rapaz, se não é pra pedir dinheiro, rapaz, a notícia vai ser boa. Diz aí o que é, Leonardo. Escuta, seu Bill, tu sabe a Ritinha? Ritinha? Eita, aquela bicha é arrumada, né? Aí você tivesse uma chance de dar uma brincadinha com ela. Aquela bicha é formosa, rapaz. Então, seu Bill, eu inventei uma mentirinha pra poder pegar ela, sabe? É, interesseira de imóia, mas ele só ficou com caboclo rico, seu menino. Então, seu Bill, pois é, né? Essa foi a mentirinha que eu disse pra ela, tá entendendo? Opa, você vai me explicar esse negócio de Deus, porque eu não tô entendendo mais nada já. Então, seu Bill, olha, eu falei pra ela que tinha ganhado na Mega Sena, e eu falei que só tu sabia, sabe? Só eu e tu. Ué, eu nunca me meti em clico não, viu? Não sei se você já vai ganhar uma olhinha, né? Ô, seu Bill, quebra esse galho aí, cara, tá? Tu sabe que meu sonho é pegar essa comadre, né? Ó, eu prometo que mais tarde eu pago teu dinheiro, cara. Ei, mas tu promete mesmo? Não, tá prometido. Palavra, rapaz. Ó, me ajuda aí. Quando ela ligar, tu confirma. Depois vamos fazer assim, além de você pagar meus atrasados, você me dá uma olhinha por fora, rapaz. Pois tá tudo certo então. Tudo belezinha, tudo confirmado. Valeu. Pronto, agora é só esperar ela ligar pro seu Bill, ele confirmar a história, ela liga pra mim, eu vou lá pra casa dela, e aí é só não... Eita, minha nossa senhora da moça mulher, me dei bem. Mas, Bill, quer pegar a gente, e o jeito que aquela mulher é estradeira, vai dar certo pra ele? Vou ligar agora, e aí é pro seu Bill. Eita, esse filho tá um filho nesta. Poxa, a gente já tá ligando em novo. A celular tá morrendo, acho que o patrocato, como é que vocês vão acabar da raça, não? Ele é azul, olha. Oxe, alô. Ritinha. Olha, esse é o Bill mesmo, rapaz. Oxe, a boi, esse filho ainda pode rir com o rapaz. Oxe, ele não veio. Eita, minha galinha, se você tá molesta. Ih, não, a galinha que eu sou de aqui. Oxe, foi, rapaz, ele veio me dizer hoje, perguntando seu querido dinheiro pra estarpia. Tá pô, de rir, rapaz, disse que vai comprar até a casa na proia. Ah, é verdade, né? Pronto, tá certo. Eu só queria saber isso mesmo, tá bom? Muito obrigado. Tá, tchau, tchau. Ih, se você tá molesta. Deixa eu pegar a galinha de novo. Tira, rapaz. Tira. Severino, olhe, eu liguei pro seu Bill, tá certo? E ele confirmou tudo. Então, como eu falei pra você, né? Você pode passar aqui em casa mais tarde pra gente poder comemorar. Isso, tá certo. Pode vir, viu, meu gostoso. Tô lhe esperando. Beijo. Me espera, delícia. Eita, minha Nossa Senhora da Amorção. E aí, rapaz, que eu me dei bem, rapaz. Meu sonho pegar essa retinha, rapaz. Eu vou agora, rapaz. Oi, Severino. Oi, Severino. Oi, tudo bom? Cheguei, pois é, né? Tudo bom, né? Tudo bom. Vamos fazer a nossa festinha e tal. Vamos comemorar. Eita, é o seu Bill aqui ligando pra mim. Tá? Peraí que eu vou atender aqui fora, tá certo? Porque tu sabe como é que é o negócio? Tá meia a cena, tá salvo? Então, eu vou falar com ele aqui. Peraí que eu já volto, tá? Oi, seu Bill. E aí? Meu irmão, tu tá me atrapalhando, pô. Na hora que eu vou, tá? Eu vou pegar a Ritinha agora, cara. Eu vou coisar com ela agora. Tu não acredita nisso. O quê? O teu dinheiro? Ah, o teu dinheiro não vai dar pra pagar as mãos. Eu pensei que ia dar, mas o dia hoje foi corrido e tudo. E agora eu tô aqui na casa da Ritinha, né? E ela tá me esperando lá toda, sabe? Fogosa. Rapaz, eu vou pegar a Ritinha hoje. Não, teu dinheiro eu pago semana que vem. Relaxa, semana que vem eu te pago. Não, seu Bill. Ô, ô, seu Bill. Oi, psss. Ó, ó, psss. Tá cortando a ligação, psss. Alô, oi, psss. Não tô conseguindo te entender, oi, psss. Vou passar, oi, ai, psss. Chete. Você ouviu? Oi, seu Bill. Oi. Ah. Então quer dizer que não tem história nenhuma de Mega Sena? Que ele não ganhou na Mega Sena? Hum, muito obrigado, seu Bill. Muito bom saber de tudo isso. Tá certo. Beijo. Tchau, tchau. Ah, acaba mais chato, rapaz. Eu já vou pegar a Ritinha mesmo. Na semana que vem eu pago pra ele, rapaz. Meu negócio agora é me divertir com a Ritinha. Eu quero saber de seu Bill, rapaz. Oxe. E aí, galerinha. Beleza? Eu vim aqui só pra dizer pra você, pra pedir pra você compartilhar esse vídeo aí nos grupos do Facebook e do WhatsApp pra dar aquela moral. Comenta aí o que foi que você achou, porque é muito importante eu saber a tua opinião. Eu vou responder todos, vou dar coraçãozinho em todos, hein? Pode comentar aí embaixo que eu vou responder você. Ah, e outra coisa, né? Tira um print aí de qualquer parte do vídeo e compartilha. Posta lá nos stories do Instagram e me marca. Meu Instagram tá aqui, arroba Danço Silva Oficial, que eu vou repostar todos. No mais é isso aí, galera. Valeu e até o próximo vídeo. Atenção. Eu tô em cena? Tá. Vai. Gravando. Não vem não, vice-severino, porque eu sou muita areia pra esse teu carrinho de mão. Eita, tá toda grossa, hein? Pode nem falar. Tô mesmo, porque você... Todo mundo sabe que você é o... Era o maior perrapado da região, né? Aí não... Gravando. Aí sim, hein, Morena? Você pode passar lá em casa hoje à noite e aí a gente pode comemorar. No caso hoje à noite, não. Ah, não pode falar à noite. É, mais tarde. Mais tarde, né? Ah, que saco. A gente vai botar tudo agora. Oi. Gravando, tu não vai tocar a companhia, não? Ah, tem a companhia mesmo. Tem, tu não lembra dela? Ah, eu pensei que eu ia ter colocado no computador. Ah, eu pensei que eu ia ter colocado no computador.